Olha só, estamos agora na empresa Puro Estilo O telefone aí pra contato é o DDD 819-9676-0867 Tem outro telefone aí também pra contato é o DDD 819-9128-6878 E ela tem vários endereços aqui no Moda Center Esse específico que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Fica no Setor Azul, Rua F, número 29 e 31 Vem comigo que eu vou mostrar agora como você faz pra chegar no ponto físico da empresa Olha só, ela fica localizada aqui na Rua F Quando você chegar aqui no Moda Center, pergunta aí onde é que é o Setor Azul Todo mundo vai estar lhe explicando Você pega essa rua aqui, olha só, Rua F Esse corredor aqui você vai procurar o Box 29 e 31 Que é esse Box bem aqui onde eu já estou bem próximo, olha só Ela trabalha com todo esse material aqui Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes aí com vocês Box 31 e o Box 29 Na Rua F, tá ok gente? Olha só Aqui olha só, a gente tem uma empresa Puro Estilo E ela trabalha aí com tudo que é no segmento aí Roupas pra festas, roupas pra final de ano Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais Aqui das peças que vocês vão estar vendo ainda nesse vídeo aí agora na íntegra, tá ok? Vocês vão ver todo esse material aqui, olha só Aquela moça que fica partindo no atendimento E vamos dar uma olhada aí um pouco aí agora da mercadoria dela Vem comigo aqui, olha só Ela trabalha com vestidos aqui, preços bem acessíveis Vestidos de R$50 até R$130 ou mais caro, tá ok gente? Trabalhando tecido aí paetê, tecido predaria Entre outros modelos também Esses modelos aqui são o tamanho único Que veste do R$36 até o tamanho R$40, R$42 Aqui a gente começa agora com um conjunto aí, olha só Lindo aí, acompanha a saia também O cropped, tá ok? O conjunto são a partir de R$70 até R$100 ou mais caro, tá ok gente? E os tamanhos, veste do tamanho de R$36 até o tamanho R$42 Pedido mínimo aí pra sair o preço de atacada aqui na empresa, olha só Por estilo, é apenas 10 unidades, tá ok? Então é muito fácil de você começar a empreender nesse segmento aí Que é moda feminina, roupas pra festa, roupas pra final de ano Ela também trabalha, olha só, com blazer também, tá vendo? Ó, cropped aqui olha só, no segmento predaria, tá certo? Tecido predaria Que é um tecido aí que é moda balada, roupa pra festa Também tem a calça, gente, olha só Fornecedor aí completo, tá ok? Preços aí acessíveis que dá pra você começar a empreender A ter o seu próprio negócio aí Aqui deixa eu começar agora com um pouco aqui Na parte dos cropped Os cropped são de R$25 até R$90 E os cropped mais caros, tá ok? Como ela trabalha com vários segmentos aí diferenciados Aí você entra em contato com ela, pede o catálogo E as meninas, né, do atendimento Vai tá mandando aí pra vocês as fotos das peças disponíveis aí Que elas vão ter pronta entrega Posso ser que alguma dessas quando você entrar em contato Já tenha acabado aqui, tá ok? Mas não se preocupe porque a empresa, né As meninas vão tá mandando aí pra vocês As peças que elas vão ter disponível Pronta entrega Por quê? Conforme vai vendendo, né As peças vão acabando Mas como ela mesmo fabrica aqui as peças Aí vai tendo uma reposição no estoque Os croppeds aqui são a partir de R$25 até R$90 O cropped mais caro, tá ok? Porque tem ele no segmento aí No tecido paetê e no tecido predaria Pedido no mínimo aí 10 unidades, essa é preço de atacada Ela também trabalha com bode aí também, tá ok? Olha só Entra em contato aí com as meninas do atendimento Peça o catálogo Que ela vai tá mandando o catálogo completo das peças dela Deixa eu mostrar essa outra parte aqui também, olha só Dos vestidos aí Você que tava procurando aí, olha só Vestido pra final de ano 2023 Roupas pra festa Pra final de ano Você vai encontrar aqui Tudo aqui, olha só Peças bem alinhadas aí Peças diferenciadas Peças em brilho Predaria Moda balada Roupa pra festa Tudo isso com a empresa Puro Estilo Que está há mais de 20 anos No mercado de confecções Trabalhando com moda feminina 2023 Tá ok, gente? Aqui já é a coleção aí 2023 Você vai tá abastecendo, né? A sua loja aí Com a mercadoria repleta de novidades E essas tendências aqui, olha só Ela veio pra ficar Em 2022 Foi sucesso E em 2023 Você vai vender bem também Os conjuntos aí São a partir de 70 até 100 reais O conjunto mais caro Tá ok? Aqui é uma mercadoria mais premium É uma mercadoria mais alinhada Tá ok? É pra clientes mais exigentes Olha esse outro modelo aqui também Olha só Lindo modelo aí Conjuntos aí Faça seus pedidos aí Que ela envia pra todo o Brasil Ela faz entrega aí Envia pra o atacado no Brás Envia aí pra o atacado em Goiânia Envia também aí pra o Centro Fecho O atacado em Fortaleza no Ceará Faz entrega também pra todo o Brasil Qualquer dúvida aí Entre em contato aí Diretamente aí com a empresa Deixa eu mostrar mais um pouco aqui Olha só Chegamos aqui na empresa Puro Estrilo Puro Estrilo Moda Feminina Tá ok gente? Vestidos aqui Bem alinhados aí Diferenciado Que dá pra você vender E ganhar uma boa margem de lucro Ao revender essas peças Os vestidos são de 50 até 130 reais No atacado O vestido mais caro que ela trabalha Tá ok gente? Então aí faça seus pedidos Que você vai receber sua mercadoria Diretamente aí do fabricante Da fábrica Tá ok? Olha esse outro lindo vestido aí também Moda Feminina 2023 Roupas pra festa Pra final de ano Olha só Tem esses modelos aqui também Mais simples eu diria Sem tantos brilhos Porque tem meninas Tem gente que gosta de ir lá Sem brilhoso Nesse segmento aí Predaria E tem o modelo aí Tradicional né? Que é ele sem predaria também Tá ok? Entre em contato aí com ela Peça o catálogo Peça os Também da mercadoria Que ela envia aí pra vocês Pra todo o Brasil Ela faz entrega Pra o atacado no Brás Envia aí também Pra o atacado em Goiânia Envia aí também Pra o Centro Fashion Atacado em Fortaleza Lá no Mega Moda Fala com ela aí Que ela envia pra todo o Brasil Tá ok? Através de excursões E transportadora Pedido no mínimo É 10 peças Pra sair o preço de atacado Ela trabalha no tecido No tecido do Paetê E no tecido Predaria Vestidos aí São de 50 até 130 reais No atacado O vestido mais caro E os cropped São de 25 até 90 reais O cropped mais caro Conjuntos a mesma coisa São de 70 até 100 reais No atacado Os tamanhos das peças Que ela trabalha É do tamanho que veste O tamanho único né? Que veste do 36 Até o tamanho 40 42 Tá ok gente? Então aí faça seus pedidos Que você vai comprar Diretamente aí Da fábrica Do fabricante Que trabalha mesmo Com o segmento Moda feminina 2023 Telefone pra contato Esse daqui ó É o DDD 81 9 9676 0867 E outro telefone Também pra contato DDD 81 9 9128 6878 Aí em cima também Tem o Instagram Você que chegou ainda Nessa live Nesse vídeo Dá uma pausada aí No vídeo Tira aquele print Pega papel e caneta aí E anota né O endereço da empresa Os telefones pra contato A gente também Tá deixando aí No chat Os telefones pra contato Da empresa E também No link na descrição Deste vídeo Pra facilitar a comunicação De vocês com a empresa Tá ok? Depois se eu me lembrar Deixa aí nos comentários Que eu vou tá Deixando aí fixado Tá ok? E o endereço dela Olha só Fica aqui na rua F Tá ok? No box número 29 E o box 31 Trabalha aí No segmento Moda feminina Já tenta cliente Ali comprando com ela Tá ok? Faça os pedidos aí Que ela envia pra todo o Brasil Você vai tá aí comprando aí Roupas pra festas Roupas pra final de ano Com a tendência Primavera Verão 2023 Verão 2023 Aí tá ok? Faça os pedidos Que ela envia aí Pra todo o Brasil Pedido meu menino Aí 10 peças Já sai preço de atacado Esses outros modelos Aqui também Olha só Aqui eu tô mostrando Um pouco mais E as outras opções Da empresa aí Puro estilo Vocês tão vendo aí Os cropped Aqui é outro box Aqui também Fica aqui Olha só Na rua F Tá ok? Então é muito fácil Você localizar Esse daqui Fica na rua Número 39 Tem muita gente aí Comprando Deixar as meninas À vontade E eu vou mostrar Um pouco distante Aqui a mercadoria Que ela tem exposta Aqui na vitrine dela Aqui tá mais vaga Deixa eu ir por aqui Agora pra você Tá olhando um pouco Aí das opções dela Olha só Lindos vestidos aí Tá ok gente? Vestidos arrumados aí Pra festa Tendência aí 2023 Faça os pedidos aí Que ela envia pra todo o Brasil Os valores aí Tá na descrição Desse vídeo Olha só Tem vestido mais curto Também Ela trabalha com vestido curto Vestido longo Vestidos elegantes aí Segmenta aí Moda balada Roupa pra festa Moda feminina 2023 Tá ok? Link aí na descrição Desse vídeo Pra vocês estarem comprando Diretamente né Com este fabricante Que trabalha aí Com moda feminina Tá ok? Faça como essas meninas Que estão aqui Olha só Vem a comprar aqui No ponto físico da empresa Que ela envia pra todo o Brasil Lembrando aí também Que ela trabalha com Body Crop Os cropped São de 25 até 90 reais No atacado E os vestidos Os vestidos aqui Olha só São de 50 Até 130 reais O vestido mais caro Tá ok gente? Muita opção Muita variedade Vem a gente aí do Brasil inteiro Comprar com elas Tá ok? E a gente mostra aqui Um pouco na transparência Que você não tá comprando Olha só Com a empresa Que ela realmente exige A gente tá localizada Aqui no Moda Santa Cruz Tá ok? Faça os pedidos aí Que ela envia pra todo o Brasil Se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Você que chegou agora Se inscreve aí no canal Deixa aquele like E vamos pro próximo vídeo A gente finaliza por aqui Até a próxima Tchau tchau Tchau